Fala galera, TheMarket.com, o melhor site para você trocar suas skins, vender ou também comprar. Galera, é muito fácil, faça o login aqui no site, coloque sua trade link, escolha sua skin, escolha a skin que você queria trocar, não esquece rapaziada, o primeiro link da descrição, eu deixei o link do canal, fechou? Você vai fortalecer o canal e além disso, ganhar vários benefícios, não se esqueça, primeiro link da descrição e bora pro vídeo. Vim do pastel, beleza trenzinho, pastel esse que tava me ensinando a jogar o Rainbow Six amarelo, tá tentando né, um jogo totalmente diferente. Deixa eu dar uma olhada aqui, Napa. Ah, seria um... Pra português aqui, eu não achei, deixa eu ver. Ah, é F né, não tem português. É, seria o de nada ele tá falando ali ó. Ah, tá. Tá, isso mesmo, acabei de traduzir aqui. É isso, por aqui o round armado encaixa pra equipe da Ence, Napa, 3x0 no marcador, a C4 pode ser colocada no solo, o Brook não tem tanto armamento, tem uma MP9, então vai ali trabalhando os disparos na passagem pro bomb, deixa ali uma HE pra cima do jogador que tá colocando a C4 no solo junto a uma molotov que vai queimando bastante o jogador da equipe da Ence, porém acredito eu que seja um 3x1, porque não tem contestação aqui pra equipe da Fez, a não ser que cometa um erro muito grande a equipe da Ence, pra que não, pra que seja trabalhado esse round na volta, Napa. 3x1, Ence! De qualquer maneira, é da Finlândia, né, mas a região de atuação é na Europa pelos jogadores que tem. Tem um pouco polonês, tem também o Snap que é dinamarquês, diferente daí, amarelo, é o jogador Spinks, né, que é de Israel. Sim, foge um pouco, né, desse... desse cenário onde atuam os jogadores da Ence aqui, os tiros rolando ainda, a rotação é feita pro bombe da B, a C4 não teve sua passagem garantida, o Snap foi eliminado nessa sequência de round, traz de volta o Spinks pra cima do Kerrigan, jogador marcando da cabecinha, o Twist chega por ali, a C4 pode ser colocada no solo, 2x2 em 16 segundos, Napa, é pouquíssimo tempo que tem pra trabalhar a Ence. O Twist avança, pega a eliminação pra cima do primeiro, a C4 foi colocada no solo, fica sozinha agora, deixa avançando aqui pelo meio da Smoke, trabalhando essa tentativa de marotar pra cima dos jogadores da Faze, e mais um ponto. Aqui, marcação do Brook, o Rops agora se posiciona, interessante a marcação do Rops ali, eliminado pelo Maiden, vem a queda pra cima do bombe da B, o Twist não consegue segurar o avanço da equipe da Ence, Napa, cravado aqui o Maiden agora atrás da Smoke, que o Rops fez. Ganha espaço por aqui, o Brook vai se eliminar, hum, aí errou o tiro, tem todo o disparo na sequência, pra trazer de volta a 4x3, a C4 é colocada no solo, o bombe da B foi dominado, vem a abertura de bombe aqui, por parte do Kerrigan, consegue ali alguns disparos, o Rops finaliza o primeiro oponente, tem ainda um 3x2 favorável pra equipe da Ence, o Rops vai avançando próximo ao servidor, tem jogador por ali, o Brook pega a eliminação pra cima do primeiro, o Rops traz de volta pra cima do segundo oponente, o Rops finaliza! Mas nessa renovada Pro League, é inédito esse resultado pros brasileiros, né, essa Smoke é muito boa, o problema é você abrir desse jeito. É, o problema é que o Snap ganhou o pixel ali da Flash Bang, que foi feita pelo jogador da equipe da Faze, trabalhou bem, agora o Brook tenta trazer de volta, não conecta o disparo, cai nas mãos do Snap, terceira eliminação dele no round, e aí 6x3, porque não tem como ter jogo isso aqui pros dois jogadores que restam vivos da equipe da Faze, Napa. O Sr. Jorge, Napa, mandou ali, ó, que os garotos já estão na Romênia descansando, viu? É, tem o Jetlag, né, amarelo? Querendo ou não, tem o Jetlag, né, eles já estão na Europa. Já estão lá preparados pra amanhã. E amanhã começa cedinho, às 6 da manhã, hein? Olha aí, equipe da... E manda uma boa tarde pro Sr. Jorge também, né? É, olha a equipe da Ence aí, amarelo. Não deixaram de fazê-lo. 15 segundos chegando no bom que está te dar. É, e aqui o redomínio vai sendo feito, o jogador que resta tá ali no cimento contra três adversários. A marcação da Faze é forte, tem dois defilses, clica na C4, o primeiro jogador, vai dando a cara, o Ades ali não se expõe tanto, disparos pra cima do Twist, elimina o primeiro adversário, vai se expondo um pouco mais. Agora na marcação da equipe da Faze, leva tiro de lá, leva tiro de cá, cai nas mãos do Brok, o ponto vai pra Faze, 7x3, Napa. 7x3, amarelo a Faze. Você disse, a guarda imperial? A guarda imperial estará em peso, olha o Brok, fazendo diferença com a WP. Ele vai pra cima, Napa, tem 9 de vida e tá avançando. Pega mais um jogador, Napa, com 9 de HP, Brok! Um monstro! Vou ganhar, mas que não é muito meu estilo. Olha, por aqui, aparentemente, a Ence achou espaço pra entrar no bombe, hein, Napa? Achou a mina de ouro. Sabe-se que o Kerrigan avança, amarelo, então vão pra cima dele, Kerrigan. É, e aí, 3 jogadores eliminados, 8x6 pra equipe da Faze, ainda na frente, porém a Ence se aproximando pra Garnapa. Full forçada. É, com dois jogadores apenas sobrando ali, tendo armamentos, Napa, vai pra um round. Pissou na tela na segunda metade, avança a Faze aqui pra região do bombe da B, as Smokes fecham ali a passagem de marcação. Os jogadores chegando aqui, pinçando os adversários. Maiden Streets trazem duas eliminações. Brok, Twists, cai. Eita, o bicho passou ali atropelando agora um dos seus oponentes. A C4 fica dropada no solo, cai agora na marcação, Twists também eliminado. Kerrigan chega como o último jogador vivo da equipe da Faze, Napa. Ele que vai tentar trabalhar aqui essa sequência de round no dois contra um. Ele tem uma flashbang pra trabalho de round. Onde avança agora pra dentro do bombe, espalta o primeiro jogador eliminado pelo Visha. Oito a oito, Napa. É, Zinho. Então, torça. Torça muito, viu? Será que a Faze vai ter gás até o final? Acho que sim, tá? Eu acho que sim. Eu acho que essa equipe da Faze nessa reformulação que fez... Ih, o que é isso, Ren? Ué. E eu, hein? Pega ali duas eliminações. Ganha espaço agora na movimentação pra... Terceira dele no round. Eita, Ren. Pega ali o meio da eliminação pra cima do jogador da equipe da Faze. Parque pro boomer agora com mais disposição e avanço. A equipe da Faze, Napa, a C4 pode ser colocada no solo. Sobe no move broke. Tenta encontrar o adversário por ali. Agora sim, elimina o primeiro oponente. O Disha quem tá sozinho pra marcação nesse 4 contra 1, Napa. 9 a 9. Das nacionalidades aí dos jogadores, né? Ninguém mais tá... A pedido dos jogadores. A pedido dos jogadores. Ninguém mais está com bandeiras. Na camisa do time ainda tem? Tem, mas na relação da ESL não tem mais. E só perguntar pra Claudinha se ela tá bem. Você tá bem? Tá tranquilo? Tá tudo certo? Melhoras pra você, viu, Claudinha? Aqui o Twistis avança pro boomer. Parte ali com o Maiden eliminando. O Hopps traz de volta a marcação feita por ele. Ainda identifica mais um adversário. Tem a passagem pro boomer sendo feita agora com ele trazendo mais uma eliminação pra sua equipe. E o boomer que finaliza 10 a 10, Napa. 10? E não é uma questão de... Eles não têm nada a ver. Se você for olhar, as equipes ganham premiações. Essas equipes recebem patrocínios e dinheiro direto do governo russo. Não têm nada a ver? Tem sim. Eu colocar uma sanção pra essa empresa não é justo? Muito pelo contrário. É justíssimo. E é uma outra questão, Napa. É uma situação que assim... Não estraga a vida dos jogadores em momento algum. Porque eles têm a opção de jogar. Eles não foram proibidos de jogar. Em momento nenhum. Eles só não podem jogar com as técnicas. Tá pedindo pra ser punido. Não sabe brincar, não dá pra ver. Diz eliminados aqui de cada lado. 3 contra 3. Agora o twist traz de volta. No avanço. Aqui pela região da ligação. Tem o Rops ainda, Napa, marcando. Olha só. O posicionamento do Rops é forte. Ele tem um posicionamento muito forte. Vai agressivando a base CT. Marcação feita por ele ali. Identifica um dos seus oponentes. Também faz uma eliminação por ali. O snap sozinho. 3 contra 11, Napa. 3 contra 11. Aqui a face descola. Um ótimo ponto, Amarelo. E a equipe da Ence. Dá uma olhada como é que eles estão. Estão sem dinheiro, Amarelo. Quem mais tem é o Spinks com 1.8. Perigosíssima. Esse cara é um cara que merece muito, Amarelo. E se ele encaixasse essa bala, não ia... Olha lá. Olha lá. Se, Napa, não. Quando, né? Se, não. Quando, né? Ele vai encaixar essa bala. O Hades tá nervoso, Amarelo. Aqui o Hades tá pá. Opa. Aí Hades pá não, hein? Aí F. Aí o Hades fica pá. É complicado. O Maiden pega a eliminação pra cima do primeiro adversário. O cara nas mãos do Ren. O Ren que tá também bagunçando. As Hades pra cima do Bomba ali machucam e eliminam aliás. E só o Brooker onde tá, Napa. Já tá aqui avançado. Tem a passagem no meio da Smoke. Ele vai tentando ali marotar pra cima dos oponentes. A C4 não foi colocada no solo. Ganha espaço do Ren. Mais uma eliminação pra ele. O Spinks agora vivo com uma WP nas mãos. Esperando a saída da Smith pra poder trabalhar. O Brooker tá do lado dele, Napa. É só pegar de lado, ó. Pronto, tá aí. 15 a 11, Napa. As nossas belas damas da transmissão aqui não são taxadas. São vacinadas. Não podem. Então, Claudinha. Não podem. São imunes. Eu bem que gostaria, mas o meu mouse não consegue clicar na taxada em cima de você. É, não. Não pode. Você, pai? Ué. Aqui no C4 colocado no solo. Dois vivos apenas. O Maiden traz de volta a eliminação. Pega também o Ren ali na passagem. O Ropes tá muito machucado. O Kerrigan deu a volta. Tá parado aqui na descida pro Bombe. Pega a eliminação pra cima do primeiro. Ganha espaço. Cai nas mãos do Maiden. Agora sozinho o Ropes pra trabalhar esse 1x1, Napa. Vai ali pro clique da C4. O Ropes finaliza. 1 a 0 fez-de na grande final. Dá indícios aqui de uma força extrema. Troca de tiros rolando aqui pela região do Cimento. O Kerrigan pega a eliminação pra cima do Spinks. O Disha parte ali na tentativa de contato. O Kerrigan pega mais uma eliminação pra cima do Maiden. Ganha espaço pra dentro do Bombe. Marcação feita por dois jogadores aqui. No Cimento, o Disha obliterra dois oponentes. O Snap também pega o dele do outro lado. O Disha com dois HP ainda permanecendo vivo na região ali do Cimento. O Proc avançando pela região da água. Parte pra cima. Traz a eliminação pra cima do primeiro jogador. Sabe que tem jogador no Cimento. Agora na passagem, o Bombe se machuca bastante neste contato, Napa. E olha o Kerrigan de tal. Vai esperar uma abertura de pixel. É, com certeza. Vai esperar a abertura de pixel. Eu pego o primeiro ali na passagem. O Ades tenta trazer de volta o grupo. Tá punindo a equipe da Ence. Vai tentar machucar a economia dos jogadores da Ence. A abertura feita pelo Twist aqui. Encontra o jogador. Tenta os disparos. Não conecta. Tira a cara agora na sequência de round. Tentando fazer... Nossa. E o Ades não deu tiro. Toma aí essa pedrada aqui de graça. Ali dá pra ver o pé, amarelo. Ali dá pra ver o pé do jogador que tá atrás do Madre. Tem agora um 5 contra 3 round. Olha, lembrem-se. É um round econômico. Queiram vocês ou não? É econômico esse round aqui. Por que econômico, né? A gente se baseia também pelo HLTV. Até 5 mil é round econômico, né? Se a equipe ali pegar e comprar armamentos que não ultrapassem os 5 mil, round econômico. É considerado econômico. Twist. Mais um abate, Nappa. E vai encaixando. Olha o que é isso, Ropes. Mais uma kill. Tem agora o Medem lá dentro do bombe da B sobrevivendo. 2 a 1, Nappa. 2 a 1. Broke vai pra caça. Kerrigan, acredito eu que também desça. Não lembro, Nappa. Olha... Não me recordo. Até posso... Se der pra você buscar a informação, beleza. Mas eu realmente não vou lembrar. Foi, foi. Aqui é a marcação. É, olha aí. Me lembro dele por conta da época que eu tava voltando aí. Cogitando voltar pro CS. Sim, sim. Então eu já vi o nome dele. FNX no BBB, no Mundial de Futebol de Botão. É, também teve essa época aí. Aqui é a passagem pro bombe acontece. O que é isso? É. Ponto da Ence. Ponto da Ence, amarelo. Ué. De repente caiu todo mundo. Barra kill ali. Será, talvez, nessa overpass aqui seja uma bala. Porque tem jogadores, assim como você mencionou a vertigo do menino Twists, lembro também dessa overpass que ele joga muito bem, lembrante da época de Liquid. É, amarelo. E outra coisa, né? São nove meses aí separando a última vertigo da equipe da Phase. Ou seja, a Phase com essa vertigo estável e vitoriosa pra cima de uma Ence, que é um mapa bom deles também. Amarelo. Assim, bom, né? Num retrospecto anterior. Nem tanto no retrospecto atual. A Phase garante com essa vitória um maior map pool ativo do CS. Jogam bem em todos os sete mapas que a gente tem no rotativo. Aqui a HE e o Broker finalizam o segundo jogador. É no 3 contra 1. 1 contra 1. Agora o Ares leva melhor, Napa. Ponto da equipe da Ence, amarelo. A Ence empada. Se comportando pra que todo mundo saiba com quem, contra quem os brasileiros estão atuando. É importante, sim, que a gente traga todas as partidas pra vocês. Que a tribo traga todas as partidas, Napa. Marcação do Snap aqui dentro do bombe. Vai ficando cego. Eliminação. Nossa senhora. Pegou fogo ali o Kerrigan. Parte pra cima do Twist aqui na movimentação. Derrubar também pelo Snap com pouca vida. Agora traz e deixa mais um abate. Meu Deus. O que é isso? Sozinho o Broker elimina o primeiro. 3 contra 1 de novo. Ele crava a mira por ali. Faz um pulo pro cofre. Vai ganhando um pouco mais de espaço. Faz aqui mais um pulante pra tentar identificar o adversário. O Wadis finaliza. 6 a 4. 6 a 4. Aqui. Que isso? O Wadis passou. Pegou o primeiro. Troca-quilos rolando ainda por ali. Pela região do Tóxico. Segura todo mundo. A equipe da Ence. Napa. Agora sim o 8 a 4 é confirmado. 8 a 4. Primeira metade da Ence. Você vê como os jogadores... Brasileira. A gente tem que ter orgulho da equipe da Fúria. Ter chegado longe. Ter batalhado. Ter sido brigadora. Ali pela tentativa de garantir aqui o título pra gente. A gente tem que ter orgulho do que fizeram os jogadores da Fúria. Olha o Wain, Napa. Tenta ali a eliminação pra cima do primeiro. A movimentação agora pra dentro do bombe. Elimina também o segundo jogador que era o Meden. Dois vivos apenas. Tem a equipe da Ence. Cravado aqui no consaída. Na passagem foi pego o primeiro. Na sequência o Ropes traz de volta. É, vai. Vai. Tira com ele exposto assim. Crava agora. O Broke finalizando. 9 a 5, Napa. 9 a 5. O Ence aqui vira na frente a equipe da Ence. Ataca rápido esse bombe da B inicialmente. Marcação feita pela Faze aqui na passagem pro bombe com os jogadores pulando. O Broke e o Ropes. É. Não deu muito certo esse primeiro contato aqui não. Agora sim o Ropes leva alguns disparos. Fica machucado. 3 contra 2, Napa. Vai tentando trazer o round ainda pra conta a equipe da Ence. Alguns tiros rolando por ali. A C4 é colocada. Vai sendo, né? Colocada no solo. Enquanto o Rain dá a volta aqui pra região do Sapão. Pode pegar jogadores de lado ali. Ele tenta fazer um avanço um pouco maior. Identifica a passagem da postura de um dos jogadores ali pra água. E agora pra ele ele tenta pegar o jogador que tá no cimento. Olha só. Pega ali os disparos. Elimina o primeiro jogador. Na sequência de round. O Snap preso pela região da água. O Rain vem pra cima dele. Troca tiros. Caiu primeiro. Vem pra cima os dois jogadores que retam. E o Kerrigan finaliza. Pegou o primeiro jogador pelo banheiro. Tocando tiro. Ele foi pego ali pelo jogador Disha, Napa. Que é o último vivo sendo eliminado. Identificado que os jogadores estavam naquela passagem da equipe da Ence. Enquanto isso... Hum, essa HE aí do Disha, hein? Duríssima. Toma. Taca a HE que eu atiro na sua cara. O Rope já derruba ali o primeiro. O Brook pega o dele também aqui pela região do cimento. Cinco contra três. Novamente larga na frente a equipe da Ence. Da Fez. Larga bem, Napa. Nesse round, possibilidade aqui de chegar muito próxima do marcador. Um 10x9. Olha. É um 10x9. Provável 10x10, né, Amarelo? Se vencer esse round aqui a Fez. Olha, não tem tanta grana assim. Né? Em Proke e também no Ropes. Mas vencendo o ponto, Amarelo. Olha, eu acho difícil, hein? Toma. Olha aí. Meu amigo. Tu pegou mais uma eliminação. É, Napa. Aqui a gente já pode considerar... Finalizado o round. 10x9. Exato. Olha. Aí, Broke. Meu amigo. É, aí o Broke agora não tinha o que fazer. Deu ruim pra ele. Não tinha o que fazer. Mais um pego ali. O Ropes caiu também na região do fundo, Napa. Fica bom, hein? Agora ficou muito bom pra equipe da Ensinapa. Porque tem apenas dois jogadores vivos. Ele, o Princeso Twist, está marcando o bombe 7 da B. Deixa ali a movimentação feita com uma smoke vinda lá do bombe da A. Segura um pouco a marcação. A flashbang vem aqui pra cima dele. Ele tira a cara, pega o primeiro, pega o segundo. Pega o terceiro, Twist. Briga em um round. Difícil round de abertura feita. Ele pega a eliminação por cima do Twist. Um contra um. O Kerrigan chega aqui pelo cimento, deixa uma molotov. É o pixel forte que ele tem. Tira a cara agora com o Kerrigan trabalhando uma molotov aqui pra região do cimento. Deixa a flashbang pra região do Cat. Abertura e tem uma desnapa. 11 a 10 pra equipe da Ensinapa. Essa volta aqui, equipe. Da phase. Olha o Broke, onde ele está. Ele vai ficar por aqui. O Ropes segura o primeiro. Tem a movimentação pra cima dele. Pega a eliminação pra cima do segundo. Muito rápido. Derruba também o snap lá pela região do bombsite da A. Fortíssimo, menino Ropes. Aqui, 11 a 11, Napa. 11 a 11, amarelo. Que jogo interessantíssimo. Que final bem disputada. Tá vindo pela região do banheiro agora o Broke. Tenta muito. Antes vai... Nossa! Que isso, Ropes. Para com isso, cara. Chega! Chega, Ropes. Deu pra ver... O que deu pra ver ali passando, Napa? Ah, a tampa, né? Beleza. Que beleza, hein? O Twitch... Famosa! Agora... Ei, Snap. Aí derruba esse quatro... Delivery ali pro Ropes. Terceira eliminação dele no round. O último vivo de AWP é o Ades, Napa. Por aqui, 12 phase. 11, hein, C? Guarda de novo. Não, Igos. Faz isso não. Onde está o Kergan? Olha lá. Vai abrir e vai tomar, ó. Eita! Olha ele aí. Toma. 12 e 11 agora. Colocada no solo. Tem smoke pra lá. Smoke pra cá. Pela região da água. O Kergan deixa mais trabalho de utilitárias por ali. A C4 vai sendo colocada no solo. A subida não permite. Dois eliminados. Um de cada lado. Caiu agora o Twitch pegando a eliminação para o segundo terceiro. O Ropes derruba dele também do outro lado. Se reposiciona por aqui. O Broke tá lá cravado de AWP na região do céu. O Ades avançando pouco a pouco por aqui. Tentando lá encontrar algum jogador. Agora sim, ó. O bicho pegou. Tem eliminação por cima do Twitch. Passagem pro Bomb. Vai ali o jogador parar o Clutch. Não vai parar nada. Enquanto isso, o Ren tá aqui, Napa. Cravado. Caiu também o Broke. O último vive é o Ren. Avançando. Tem jogador caindo na água. Ele avança pelo cimento. Tem agora a passagem feita ali pra dentro do Bomb. Ele deixou a flashbang. Não dá cara. A parte do Bomb. Pega o primeiro. O primeiro sabe que o segundo tá pelo sapão. O trabalho dele é contra o Ades que tá cravado, Napa. Tem que ir pra cima. Ali, totalmente cravado. O jogador antes leva o melhor. 13 a 12. E a entrada tá acontecendo. Passa na molotov, o primeiro jogador. Tem a sequência de round aqui com o Kerrigan abraçando o seu oponente. Cai ali na sequência. O Maiden deixa atrás de volta. O Kerrigan continua pelo cimento. Ele se reposicionando. Ataque o Bomb da B. Agora na marcação um pouco mais alto. O Robson pega a eliminação pra cima de mais um adversário. Cai em mais dois jogadores da equipe da Faze. E parte pra... Foi explotado. Tem a marcação aqui do Robson avançando. Pegando o primeiro jogador. Vai no pulo. Tem do centro. Nossa, errou o disparo. Smoke feita. Tiros rolando. Seu Robson leva a melhor. 14 a 1. É perigoso com o Ad. De novo, Rápido. Lá vem a bomba da B. Troca de tiros rolando por aqui. A C4 ainda não foi colocada no solo. O primeiro caiu foi o Twist. Passa ali o Kerrigan pela Smoke. Avançando agora rumo aos seus adversários. Um eliminado. Mais um pelo Robson agora na sequência de round. Cai também nas ruas. Deixa dois gols. Apenas as quatro colocadas no solo. 14 a 14 confirmado na pá. 14 a 14. O problema veio, amarelo. O problema veio. E grande, hein? Pra equipe da Faze. Olha, a Faze agora vai ter que jogar tudo. Só que são duas pistolas. E vem a entrada. É, tenta ali a eliminação. O Maiden pega o primeiro. Caiu o segundo. Desconto o Brook. Pra cima do seu primeiro adversário. Tem um 4 contra 3. Só que o Brook tá vendido. Ele vai ser eliminado. O Twist está por ali encravado. Ele viu o tornozelo do oponente. Avisa seus companheiros. A abertura é feita. Clique na C4. E eliminação. Olha o Kerrigan. Pegou a Alp e vai embora. É isso. É. Mácio. Fio. É, né? É. Um volinho. Beleza. Volinho. É. Aqui só tem um maluco. É isso, Napa. 15 a 14. É, tá. Você tá vendo aí? Biel, né, amarelo? Como é que fala esse cara aí? Fala pra mim. Biel, né? Olha o Twist, Napa. Pega a movimentação. Sabe que é pra B, hein? Aqui o ataque vem pro bombsite da B. Abertura feita. O jogador joga lá do outro lado. Eliminação não foi conectada pelo Kerrigan. Pega o primeiro na sequência de round. Fico de segundo. Overtime na tela, Napao. Overtime. Por aqui. Tá vazando o quê? O que é isso, não? O galo doido que tá vazando por aí. Aqui, um 4 contra 3. E avanço ali pela região do banheiro. Twists marcando a B junto com mais um jogador. Quem é o número 8 ali? O volantão Kerrigan chegando na marcação. Também por esse setor do mapa. Pezinho feito pra tentar pegar algum jogador fora de posição. Pois é que não vai ser tão... É, o Kerrigan não viu, hein? Vai ser pego de lado provavelmente. Que isso, Spinks. Desceu na hora errada. Meu amigo. E uma boa tarde pra Aninha. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui à transmissão. Chegou tarde, não. Chegou aqui no segundo mapa. Tem muito jogo pela frente. Marcação feita aqui com o Addison. Aliás, o Maiden eliminado. Twists pega também mais um ali. O Kerrigan pegou o snap ali na região da B. O Kerrigan agora avança um pouco mais. Deixa bem pra cima dele. Troca tiros ali. Pega mais uma eliminação. O último jogador vivo é o Spinks. Na passagem ali pelo Sapão. Eliminado pelo Twists. 16 a 15. É, amarela. A phase. É a phase no overtime. O ideal pra equipe da Aninha. Faz barulho aqui. O jogador caindo na região do cimento. Trabalha ali o Grooke da região do Cat. Ou do Cell, né? Cravado de AWP. Na passagem pro Bombay. O Rain pega o eliminado. Traz de volta ali o Grooke. O jogador passa pro Bambi pra colocar a C4 no solo. Desce o Grooke agora na movimentação. Chega ali por cima. O Rops faz o dele. Elimina o primeiro jogador. Parte pra cima o Grooke com tudo. Vem pro... Olha, ele tá dentro da Smoke, Napa. Dá uma olhada na posição do Grooke. Avançando aqui. O Addison tentando pegar espaço ali. Movimentação da equipe adversária. Pega o primeiro jogador. Desce pra água. Não deu a cara ainda. O Rops tá ali pela região de cima. 16 a 16. Napa. Aqui a passagem acontecendo pro Bombay da B. O Spinks traz uma primeira eliminação. Sabe que tem gente chegando ali pela região acima do Bombay. No sem saída. Pega primeiro. O Kerrigan cai na sequência. Tem agora o Rops trabalhando uma HE ali pra região da água. Na movimentação ele pega o primeiro jogador. Fica ali machucado. Só que o snap do outro lado também tá muito ralfado, Napa. Tá pelo redondo. A movimentação. E aí contra um homem de um milhão é difícil, Napa. O Spinks pegou a eliminação pra cima do Kerrigan agora nessa sequência. Tem smoke feita pela Liga. O Rops dá alguns disparos. Abertura é feita. O Spinks... Aliás, o Rops... Que isso, Napa. 17 a 17 por aqui, tá? 17 a 17. E o Rops ficou cego, Amaral. Ele começou a dar tiros no Broke. É. Beleza. Aqui os disparos acontecendo. Jogadores ali tentando a troca de tiros. Nada de eliminação. Por enquanto, 5 contra 2. E provavelmente o 17 a 17. Porque vai fazer a abertura de pixel aqui. Fica cego o primeiro jogador. Deixa atrás de volta. O Spinks derruba o dele ainda mais. Finaliza! Agora sim. E avanço do Maiden agora. Eita, olha onde o Maiden tá, Napa. É, o Maiden tá ganhando espaço. Se não tem o Spinks, tem o Maiden. Amarelo são dois jogadores bem agressivos. O problema todo aqui que eu percebo. É que esse tipo de avanço. Ele é um avanço... Aqui acabou, viu, Napa. Vai dar certo. Mas, mesmo assim, a Ence comete erros nesses avanços. É, o Ates jogou demais, Amarelo. Caiu agora nas mãos ali. O Maiden pega o Rops, o Rens sozinho. Três jogadores do outro lado, tem quatro no solo. Trinta segundos. Tem uma Molotov nas mãos, ele parte pro bombe. Sabe que tem jogador ali pela região do banco. Ganha um pouco mais de espaço aqui pra região da rua. Molotov feita pra cima do seu primeiro adversário. Troca tiros com o segundo. Tem vinte segundos pra trabalhar. Só precisa tirar a cara. O Deixo finaliza! Dezenove a dezessete. Um a um na série, Napa. Vacilo da... Tem um ótimo jogo nesse mapa. Um a um na série. É a grande final da ESL recomeçando. O mapa da Mirage, ataque pro bombe da Aja. Segurando ali o Rain na movimentação. Pegando o primeiro abate. Cai na sequência, broco mais duas pra ele. No espeto de USP, Napa. Um a zero, Faze. Nossa, um eliminado de cada lado. O Hop estava... Olha, o Maiden, Napa, ele desceu. E quando ele virou ali da flashbang que estava vindo, ele deu de cara com a arma do... Ué. Aqui, na passage... Nossa, na passagem. Eliminação pra cima do primeiro jogador ali por parte do Snap. O Kerrigan foi eliminado. Broke avança aqui pra dentro do bombe pelo meio da fumaca. Trabalha aqui a movimentação. Tenta desmontar o primeiro. Pega a eliminação pra cima do jogador Snap. Agora, três contra dois. Tem o Wadis na queda pro bombe. Ele não viu o... Ele, Disha, resolveu recuar, amarelo. Pode não. Pode não, Napa. Foi eliminado. Agora, o último vivo. O Wadis aqui pela região da caverna. Smoke feita. Na passagem, o Rain. Isso, passa. Esparos pra cima do bombe. Mulotov feito ali um pouco mais alto. O Wadis pega a eliminação pra cima dele. O Broke sozinho agora contra dois jogadores. E temos o primeiro ponto da Ence chegando no placar, Napa. Primeiro ponto da Ence. Round ruchado pro bomb site da B. Amarelo. Rapidez da equipe da Ence pra chegar aqui dentro desse bomb site. Teve uma reviravolta ainda dentro do mapa do round. Mas o ponto aqui é quanto de altura. Depende da altura que eu tiver. Eu posso chutar o topo de um prédio se eu subir lá. Ah, não entendi a mensagem dele. Real. Eu real não entendi. Olha. Que beleza, hein? Aqui é ponto da equipe da Ence, amarelo. Vamos ver se vai aparecer o pastel. Será que é do placar? Tem, não sei. Ele pode explicar pra gente o que ele quis dizer. Por aqui, 4x4, Napa. É, tá marcando aqui da caixa do Bolts o Broke. E mesmo pelo setup de utilitárias, olha só. O Broke conseguiu dar o HS no Snap. É, Napa. Caiu o Rin do outro lado. O Broke agora eliminado com o Ropes trazendo de volta. O Kerrigan leva um primeiro disparo. O Ropes pega mais uma eliminação. Olha, cada tiro que se dispara pra cima de algum jogador, o Ropes mata alguém. É isso que tá acontecendo aqui. Tenta o primeiro contato pra cima dele. Mesmo assim levar melhor. O Hades vai tentar colocar 5x4 sobra. Chama ali a atenção dos adversários. Cai nas mãos do Kerrigan. 5x5, Napa. Aqui a movimentação pela liga. Ganha espaço. Tá com os tiros aqui. O Snap pra cima do oponente. Agora sim ele consegue a eliminação pra cima do Ropes. Tem o ganho de espaço. Não, não tem porque o Rin acaba com a vida dele. O deixa atrás de volta. Tem o Twister ainda marcando ali pela região da Junk. Com a passagem dos jogadores acontecendo. O Hades tá na frente dele. Vem smoke feito. Ele cai nas mãos do lixo. Também, Napa. E os dois que retam. Vai pro trabalho? É, não vai porque o Broke já foi eliminado. Sozinho agora. O Kerrigan cai. Olha só o Kerrigan dentro do bombe. A passagem é feita. Meu Deus. O Kerrigan e o Ropes vindo ali são dois adversários. Nossa, do jeito que o Spinks passou ele caiu. O Ropes pega mais um. Abate ali. Essa 4 fica dropada no solo. Vem a movimentação. Disparo do Hades pegando o primeiro jogador. Snap atrás de volta também. O Ropes ali na sequência de round. Jogadores dentro do bombe. O Rin tá por ali. De AWP. Meu Deus. O Hades agora fez a boa. O Kerrigan arranca mais um crânio. Movimentação. Tenta o disparo. Não conecta. O Kerrigan tá chegando por aqui. Mais um abate pra ele. Ele sem identificar que ele foi feito com o mesmo concreto que eu utilizo aqui no meu cabelo, ele vai entender que sim, é inabalável aquela parede. Por aqui, sozinho agora, o Spinks avançando pela caverna. Tem a C4 pra ser colocada no solo. Ele tá com ela sob seu domínio. Chega a jogadora já pela base CT. E a movimentação aqui pra cima do jogador da equipe da Face de tiros rolando. Ele vai tentar colocar a C4 pra ser colocada no solo. Eliminado pelo Kerrigan. Ele vai avançando pelo L-Snap. Napa tá buscando espaço por aqui. Sabe que tem gente pelo rato. Marcação ali pela ligação não é tão exposta. Agora assim, o Twist faz o abate pra cima do oponente. A C4 na passagem na correria lá pro Bumbi da B. O Kerrigan tá naquela região. Ele deixa uma smoke pra se defender do ataque dos inimigos. Proteção é feita ali pra cima dele. Alguns tiros na smoke rolando. O Brook pega a eliminação por cima do primeiro. O Kerrigan parte pra cima. Tem agora avanço ali do jogador Brook pegando mais um abate. Cai na sequência. O Rock traz de volta. Fica sozinho. E eliminado. E amarelo a gente voltou. Coisa rápida. Já uma eliminação de cada lado. Um round rápido é com você, meu amigo. Segue daí. Voltamos e voltamos. Aqui o Twist pega uma eliminação. O Stix atira ali no bico de papagaio do Twist. Não consegue o abate. O Kerrigan traz de volta mais uma eliminação. O Twist pega o quarto jogador na sequência. Não, e assim, eu acho que sim é erro de comunicação, tá? Porque olha só. O Hades, ele tudo bem, guardou. Só que o Disha não comprou nada. Então, aí eu vou te falar o seguinte. O Disha compra no próximo round. É isso? O Disha compra no próximo round. O Maiden não tem dinheiro. Vai ter que receber de alguém. E muito provavelmente é o Hades que vai fazer esse drop. Pra aí sim ter um armado. Mas o Spinks também não compra nada. Exato. E no caso aqui, o Spinks não compra nada. Aliás, até ele compra porque vai ter o Lost Bonus. Mas no caso do Hades, ele vai jogar desarmado? Ele vai abrir mão? Ou não? Porque achou uma K47 agora o Disha. Olha lá, se acreditar, você dava. 11 a 7 por aqui. Se acreditasse, não. Se tivesse um Defuse. E não tem. É não, tudo bem. Mas 4 jogadores, hein? Já se coloca, amarelo. Porque o Maiden tem pouca vida. O Disha tem pouca vida. Os 2 jogadores. 1 virado na base CT. Aliás, os 2 na base CT. Olha. Fez barulho. Hum, fez barulho, Napa. Aí, tenta os disparos ali. O Brook pega a primeira eliminação. Agora vai pra cima. Pega o Maiden também. Na sequência de round, tem o Spinks cravado pelo L. Caiu também o Zap aqui pela região da base CT, Napa. O último vivo é o Spinks. Avançando pelo Morcou. Se misturar os dois, ele dá certo. Nossa. Um eliminado de cada lado. Tiros rolando aqui pra região do Bolts. Tem o Molotov feita pelo jogador. Agora o Spinks aqui dando contato. Um eliminado de cada lado. De novo. 3 contra 3, Napa. O Rob pega o dele aqui na sequência. Fica com 2 virgos apenas da equipe da Ense. Tem uma compra pela frente. O Disha aqui marcando pela região da liga. Tem uma smoke pra ser feita de trabalho pela região das costas. A smoke feita do outro lado. Na passagem, pego pelo Ropes também. O último vivo tem uma AWP nas mãos. Vai ter que guardar a arma. Tem que entender? A Ense se perdeu sozinha, amarelo. A Ense se perdeu sozinha. Eita. Agora o Batman foi pego, hein? Entrou pulando ali, serlepando. Foi eliminado. O Ropes aqui na marcação pela caverna. Trás da smoke tem jogador. Olha o Brook. Pegou o primeiro ali, Napa. Passa aqui pela ligação. Twist pega mais um abate. Na sequência tem jogador ali na caixa padrão do Bomb. Eliminado também. O Spink traz de volta pra cima do Brook. Cai na sequência nas mãos do Ring. Lá do outro lado. Na região do Hélio. 14 a 7. Tá na tela. E agora a sua mira. Não sabe. Talvez não saiba, né? Que o jogador fez essa passagem pra cá, Napa. O problema todo é esse jogador não ser... Ué. Não é tanto problema assim, né? É. Não é tanto problema assim. É aquele negócio, Amarelo. Foi eliminado. Você deixa o Ropes solto. Nossa, Napa. Aí fica difícil, Amarelo. Nesse mapa aqui a gente já se lembra, Amarelo. Você lembra de um 5K que você mesmo narrou, Amarelo, do Ropes. Nesse mapa da Mirage. E aí ele foi embora. Agora decolou. O Twitch pega o dele. O Brook também finaliza o Maiden. E aí ele sozinho agora. Snap contra dois oponentes. Vai marcando ali a região da liga. Dá alguns disparos. O Brook dá a cara. Sobe um pouco mais ali pra pegar a informação do seu oponente. Nos pulos o Snap tenta identificar o jogador que tem restante além do Brook. Napa. Abertura de pixel. Tem todos os disparos. O Brook não é finalizado. 15 a 7. Confirmado. Napa. É que eu agora lembrei, mas não dá pra falar porque a galera... É... Vai querer levar pro lado... Né? Não. Monistério é rádio, cara. Que isso? Que abalo. Esse aí mesmo. O Hermi 7. Isso. Olha aí. A galera falou, Napa. É isso mesmo. É isso mesmo. Pra quem não dá pra falar isso primeiro porque já imagina que vem pela frente, né? É. Não, não, não. Não dá. Achei que a TV de vocês era rádio. Kerrigan aqui tentando... Aliás, o Ropes aqui tentando eliminar o Disha. O Disha já saiu fora. É, não quer saber de debater esse round não, hein? Por aqui, 15 a 10 provavelmente, hein? 15 a 10. Bem provável esse 15 a 10. E o problema é o loss bonus, né? O Broke tá sem dinheiro. O Twists também. Brain também sem dinheiro. Pra ele, Kerrigan tem que ir pra cima, amarelo. Tem que tentar ralfar a parte econômica da equipe da Ince que tá subindo de novo. Opa. Achou. Vai pegar M4? Pegou. Pegou e saiu correndo, Napa. Nossa. Pegou mais um jogador. O que é isso? Um X1, Napa. Um X1. De repente virou um X1. O Kerrigan tem a vantagem de pixel por aqui. H é pra cima dele. Coleta a C4. Parte pro Bomb. Vai tentar colocar lá no solo. Era um 3 contra 1, Napa. Aqui a C4 posta no chão. O Snap. Tá bom. Seguiu o que? O que eu levo? Finaliza o round. 3 contra 1. Fala do Batman. Ponto da Faze. 2 a 1 na série. Vai o Spinks. É. Que beleza. Spinks. Vai avançar de novo. Pegar pixel aqui mais exposto. Ser eliminado pelo Broke. Tá sabendo legal. Aqui a Faze vem atacando o Bomb. 7 da B. Troca de tiros. Ele com deixa fazendo duas eliminações. A C4. Tá nessa passagem pro Bomb. Da B pelo escuro. Na P. Enquanto que lá pela região do fundo tem agressividade acontecendo. Menino Twists. O Princeso. Tá no ganho de espaço por ali. O Meiden identifica aqui a subida pra região da varanda. Corre atrás do jogador. Não conecta os disparos. O Twists. O Twists também não trabalha pela região aqui de avanço do fundo. Agora sim vai passando pro Bomb. A equipe da Faze Clan. Trocando tiros. O Hades tá muito ralpado. O Twists pega a eliminação por cima dele. Do lado de cá tem jogador também. O Meiden ralpado. O Twists. Tá bom. O Twists. Ele superou o time da Ensinapa. Simplesmente isso. Tá dentro do Bomb da B. Uma primeira smoke ali na passagem. Jogadores fazendo aqui o seu avanço. Pelo meio da smoke. O Spinks deixa alguns disparos. O Twists faz a eliminação pra cima dele. Tem mais um jogador no carro ali. O Disha. No meio do caminho. Deixa a eliminação pra cima do primeiro. O cara sequência do primeiro jogador. O Disha traz mais uma eliminação favorável. E finaliza o Galp. Aqui pela região da varanda. Vem a marcação pra cima dele. A abertura é feita por o que consegue a eliminação. Levou um tiro na coxa ali. O jogador da equipe da Faze. Do outro lado o Twists faz a eliminação pra cima do Snap. Também pela região do fundo. Ganha espaço pra dentro do B. O Maiden se esconde ali atrás da smoke. Fica preso. O cara nas mãos do Twists. Ele parte pra dentro do B. Vai voltar pro Maiden com certeza. E... Ou o Spinks ou o Disha dropam essa M1 pra ele Snap. E pro... Pro Broke. Mesmo o Broke exposto na luz solar. Amaral. Vem aí ó. Passagem do Kerrigan aqui no meio da smoke. Pega o primeiro jogador. Deixa se aproxima. Tira esparos. O Kerrigan finaliza mais um, né, pá. Jogador no bunker. Tem ali... Não sei, ele fez bambu, viu? Olha, voltou o Maiden. Fez muito barulho. Pegou o primeiro Kerrigan. Do outro lado derruba também o Watt. Na C4 pode ser passada lá. Pro bombe da B, né, pá. Três contra dois. O Twists vai correndo. O Ropes vai ser pego de lado. Vai identificar essa marcação. Os dois jogadores vindo ao mesmo tempo. Aí, olha aí. Que maravilha. Olha o Kerrigan, né, pá. Pegou a eliminação pra cima do primeiro. O Maiden agora parte pro bombe. Tem a passagem do Kerrigan por ali. Ele crava de AK-47. Dois contra um, Napa. E a C4 é colocada no solo. Dezessete segundos. Parte o Maiden ali pra cima. Pega o primeiro jogador que era o Twists. Escarra, sequência, o Kerrigan. Mas sabe onde que eu aprendi isso, Napa? Eu não era assim, não. Aonde? Eu aprendi aqui, narrando. De tanto olhar aqui o feed rápido ali e tentar ver jogador eliminando jogador, eu peguei essa mania. Acredita? Acredito. Virou uma mania agora isso daí. Eu já comentava, né, Maré? É, eu... Isso aí já foi depositado há muito tempo, cara. Eu já comprei o Napa há muito tempo. Fala sério eu, hein? O que é isso? Porra, aqui... Ó, eu não posso falar o porquê, mas a sintonia tá em dia. Fala pra eles, Napa. Ah, tá. Tá sempre em dia. Até nos momentos de pausa, né? Exato. Ali é sap. Por aqui, não. O Broker sozinho. 5x4 provavelmente no marcador. O Broker tem a C4, amarelo. Ele tá passando pro bomb da A. Vai realizar o plant. Ele tem um sonho? E deram esse sonho pra ele. Olha, é o MVP do campeonato, amarelo. É o MVP do... Ué, o que é isso aqui? Ué? Ah, não. Ah, não. Ah, não, Broker. O lógico dos jogadores da Phase é muito bom, mas isso daqui que tá acontecendo não pode ser repetitivo, não pode ser repentino. E aqui, ó, caiu o Kerrigan. Tem ali um jogador escutando os dois, aliás, né? Porque o Robber agora, o terceiro, o Kaia Rain, na sequência de round, tem o jogador no meio da Smoke, ali a flash bem grande perfeita pro jogador do Varanda, tem o disparo pra cima do Twist, consegue a iluminação, o Maiden. E o Broker de novo, né? Até aprender. 5x1 com 20 de vida. Agora faz o seu nome. Tente se redimir do round passado, Broker. Tá aqui na região da rampa, ele tem a C4 de novo. É, não vai se redimir. Coisa nenhuma, 5x5. Marcação do Kerrigan aqui, troca feita de eliminações. O Maiden pega o abaixo pra cima do primeiro jogador. Tem agora na sequência o Spitz aqui dentro do Bomb, cravado de AWP, eliminado pelo Twist. Mais um na conta do Twist. Dois na conta dele, a C4 passa pro Bomb. Pontos no Bombsite da B. Não tem nem o que falar, Amarela. A Phase gigantesca, encaminhando muito bem. Levou disparos aqui, não partiu pro jogo, Ren. Segura a marcação, 5x5. Agora pela base CT, o Kerrigan consegue uma bate pra cima do primeiro jogador, que era o Maiden. Caio de também, o Spitz nas mãos do Kerrigan. Querendo o jogo, bate, mano, rapaz. Bate pra dentro do Bomb, passa pela Smoke, vem na movimentação, cai nas mãos do primeiro, troca feita aqui pelo Disha. O Snap pegou a eliminação também pra cima do Rho, do outro lado. O Rho traz de volta, a base, a Ence, a bala, amarelo. E Rodox Bill, foi muito... O Snap avançou, agora o Kuzice cai do lado de cá, o Snap ganha. Meu Deus, que isso, Kerrigan? Que isso, rapaz? Aqui a troca de eliminações com o Kerrigan, trazendo de volta uma das duas que sofreu a sua equipe. Tá tronando. confirmado, amarelo, confirmado. Olha, agora a notícia é séria, amarelo. Meu Deus, cara. Olha, que beleza de smoke essa aqui que ele fez, viu? Tá dentro do Bomb. Toma os tiros, deixa oito a seis, Napa. Não dá, não dá. Aqui não dá, eu joguei a toalha. Essa smoke, eu joguei a toalha, Napa. Calma. Calma. E a FaZe liderando por dois a um, Napa. Ataque para o Bombe da B. Marcação feita pelo Robson por ali, os jogadores passam para cima dele, fica preso na caixa gorda ali, o Robson, ele ficou vendido no round, ficou sem ter o que fazer, agora a marcação chegando pelo buraco, essa quatro para ser colocada no solo, vai ali para o plantio direto, a equipe da Ence não consegue aqui fazer o avanço, a equipe da FaZe, Napa. Caiu o segundo jogador, o Twist foi eliminado, aqui o Bombe da B dominado, dificílimo trabalho de redomínio nesse Bombe, caiu também o Reign, broke Kerrigan vivos apenas, retirando-se já do primeiro confronto ali, o Kerrigan, acredito eu, foi o que vai ainda permanecendo, pega o primeiro jogador, ganha um pouco mais espaço, não levou tiro nenhum ali, que na tentativa de redomínio, né, Napa? Trabalho feito do Kerrigan se aproximando também do Bombe, tiram a cara do confronto, preservam os coletes, oito a oito, Napa. Oito a oito, a equipe da Anse entrou bem no Bombe Site da B amarelo, entrou no pulante, né, a gente sempre comenta sobre... Não teve nenhuma equipe confirmando no mapa de escolha, né? Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, Napa? Dois eliminados ali, o Twist pega mais uma eliminação, o segundo pra ele, o Kerrigan, trabalhando duas também pra sua conta por aqui, 10 a 9. Tá com uma boa atuação, o Twist vou te falar um negócio, viu, fez as vezes, Napa. Ah sim, o Twist tá bem demais, e o Kerrigan também tá jogando muito, amarelo. Ó o Brook, duas pra ele, Napa. Tenta o terceiro disparo, o jogador passou pro Bombe, vai colocar C4 no solo, tá cravado por ali, nesse 4 contra 2, tem agora, o ganho de espaço por aqui, ele pega, o Hades pegou a primeira eliminação, garante um pouco mais de espaço, o Ren traz a eliminação de volta, o Hades pega mais um, abate, fica aqui no 2 contra 1, abertura feita aqui de Pixel, pela base CT, agora pela baranda, fica muito exposto o jogador da equipe, esse ponto da Faze, tá bom, marcação, abertura de Pixel feita ali, pelo jogador, Brook, erra o primeiro disparo, tá pela região da rampa, se fecha ali um pouco mais na marcação, muita flashback enrolando, o Ren agora pega o primeiro, o segundo, o cara é sequência, o Brook traz mais uma eliminação pra sua equipe, tiros rolando aqui pela região da baranda, a C4 pode ser colocada no solo a qualquer momento, caiu o primeiro jogador, a C4 não foi plantada na ponta da Faze, agora sim, vem avançando pro bomba aqui, com o Ropes cravado, o DWP pegando a eliminação, por cima do primeiro jogador, tem mais gente chegando por ali, fica cego o jogador Ropes, pela caixa gorda, passagem feita pelo Maiden, traz de volta ali o Wads, pra cima do Kerrigan, crava a mira por aqui, o Maiden pega mais uma eliminação, terceiro jogador pego pelo Maiden também, aqui pela região do buraco, pega a eliminação, pra cima do Ropes, e aí com o tempo bem escasso, ele vai fazer a abertura de Pixel, pega o primeiro jogador, na sequência vem cravado aqui, o Wads, meu Deus, aqui o Ropes avança, o Brook pega mais uma eliminação do lado de lá, cai aqui também o snap, com a C4 no escuro baixo, foi vista, C4 no escuro alto ali, por parte dos jogadores da equipe da Ense, era um ataque, que vinha pro bomb site da B, agora temos um 3 contra 2, com o Kerrigan avançando, aqui pra região do meio, ganha todo esse espaço, sabe que a smoke foi feita lá pra dentro da B, os jogadores podem se posicionar pra aquele setor, deixa a C4, pra ser colocada no solo, vem agora o avanço feito, a porta tá, olha, tá bem exposta a equipe da Ense, viu Napa, pra essa passagem, agora sim, ó, smoke colocado, os tiros rolando por ali, não conecta o Brook, tenta os disparos, enquanto o lado de cá o Ropes ganha espaço, faz eliminação pra cima do primeiro, para C4 de novo, desce em segundo instante, o Kerrigan finaliza, o redomínio nesse bombe da B é cruel, Napa, abertura de Pixel feita, cai ali o Ropes, nas mãos do meio, tem passagem pelo meio do primeiro jogador, tentando disparo, não conecta, uma parte pra cima ali, tem um segundo disparo, cai agora nas mãos do Kerrigan, bailando pra cima do oponente, tiros rolando aqui pro bomb 7 da B, e os três jogadores dentro do bombe, na tentativa de redomínio, a equipe da Faze trabalhando ali, contra uma smoke feita no escuro, jogadores trabalhando flashbang, ou não, uma smoke mais avançada, tiro rolando pro lado de lá, tem jogador no meio do caminho, não levou nenhum disparo ainda, a equipe da Faze, agora sim o Rame consegue um abate, traz de volta mais uma eliminação, o Midden sozinho dentro do bombe, tem a desvantagem numérica, agora a equipe da Ence, marcando aqui pelo escuro alto, tem o Broke novamente, pro bombe da B, entende a equipe da Faze, que o jogo é pra B, olha onde o Rame já tá, e o problema todo, olha lá, pegou o primeiro, pegou o segundo, agora, fica com dois jogadores vivos, apenas fechados ali na região do escuro, flashbang e smoke feita, avança o primeiro, avança o segundo, do Kerrigan, 14 a 11 Napa, e não fez nada, vai brincando com a vice-colocação, desse esse é o Pro League, Ropes conseguiu a eliminação, mas foi treinado, opa, 2 por 2, 2 por 2, olha, 2 por 2, aqui flashbang pra região do fundo, abertura é feita, o Rame pega o primeiro jogador, cai na sequência, 3 por 3 eliminados, 2 contra 2 Napa, e aí, tem um avanço ali, acontecendo por parte do twist, movimentação acontecendo, flashbang agora feita, pra cima do Hades, tenta o ganho de espaço, equipe da Fez, Morotogu feita pra Nilba, o jogador vai ter que sair de lado, e a WP foi eliminada pelo Broke, na sequência, trava a mira por ali, o Broke não conecta o disparo, tenta aqui agora fazer o defuso, e nossa, no limite, ponto da equipe da Ence, olha, no limite do limite, eles, eu vou falar, se, olha o Ropes, de novo, meu Deus, o Ropes agora avançou pelo escuro ali, pegou a eliminação pra cima do primeiro jogador, chegou ao ciro de mais um companheiro de equipe dele, enquanto vem pra cima a equipe da Ence, pegou a eliminação pra cima do primeiro, vem o Ropes agora na sequência, cai também, a C4 pode ser passada lá pra B, o Snap tá avançando pelo meio, pode pegar o jogador de costas aqui no corte de rotação, tem o ganho de espaço, faz a eliminação, eita, que beleza, dois, olha, dois contra um e o meio, onde o meio não tá? Napa, e se eles entrarem no meio, eles vão achar a C4, olha a C4 onde tá, Napa. me traz aquele round de 2v2, e aí me coloca numa situação dessa, olha, inacreditável, e vai, ó, passando ali pela região do Varandos, a gente fica o primeiro oponente, cai nas mãos do Rain, 15x12, é map point pra equipe da Faze, a Ense se complicou nas suas próprias compras, viu, amarelo? Tem nem o que falar, o Rops aproveitando, o primeiro já foi, Napa. Deitando na região do escuro, aqui acabou, O segundo e o terceiro também, Napa. Pode gritar, torcedor da Faze, isso daqui é impossível. Aqui, senhoras e senhores, a Faze vai conquistando mais um título, o Meiden avança pelo fundo, dois jogadores por ali, o Kerrigan, tá na marcação aqui, na saída dos jogadores pela porta do fundo, no pulo, cai nas mãos do Snap, parte pro Bombe, olha, quatro contra dois, aqui vem avançando o Rops também, aqui pra base TR, vai ganhando espaço junto aos dois jogadores que vem na marcação, rumo a região do fundo, ele tem muita informação, o Rops se soltou na passagem, o bloquear o disparo, vem a sequência de jogo, aqui com os jogadores avançando pra região do Bombe da A, pegou o primeiro bloque, caiu na sequência, o Ei! Finaliza o campeonato, e comemorar, quem torce aí pra equipe da Faze, campeão em excel pra Ligue 15, garante mais uma taça segunda em sequência, e olha lá, a belíssima taça a ser erguida, nas mãos de Rains, agora sim, com o armado título, levanta o caneto, a equipe da Faze, mais um pra conta, olha a cara do Rops, merecedor de campeonatos, merecedor de títulos, Kerrigan também, junto ao Rains, que foi um pra conta, é um pra conta, a gente, tem um pra conta,